Presos por investigadores da DECORE com carregamento de entorpecentes, Lucas Costa de Figueiredo e Eurico Nunes Cardoso Neto foram condenados a quase 23 anos de prisão. A decisão foi da juíza da segunda vara criminal da comarca de Rio Branco, que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre. Cada um dos réus terá que cumprir 11 anos, um mês e 10 dias de prisão. Lucas Costa e Eurico Nunes foram detidos por investigadores da Delegacia de Combate a roubos e extorsões da Polícia Civil. A dupla, que trafegava em um carro, foi abordada pelos agentes da DECORE na rodovia C40, região da Vila Acre. No bagageiro do automóvel, os policiais encontraram 40 quilos de drogas. A ação ocorreu na tarde de 30 de março deste ano. O entorpecente teria como destino final o sul do país. Lucas Costa e Eurico Nunes receberiam cerca de R$ 4 mil para fazer o transporte da droga até Rio Branco. Na mesma decisão que condenou os réus, a justiça confiscou o carro utilizado no crime em favor da União e negou à dupla o direito de recorrer em liberdade.